Ah, é box 35? É? Box 35? É. Tem aqui em cima, tem lá na outra, mas tem vários boxes. Ah, tem vários boxes. E é tudo o mesmo preço. Tudo o mesmo preço. Olha o telefone, peraí. É. Olha que fofinha essas blusinhas aqui. É 15 reais. Elas são tamanho único, né? Essas que tem o coladinho. Olha que gracinha. Olha o tamanho único. Veste até 1,44. Estica aí, Bruno. Ah, é do Peu Gegê? Ah, ele falou... Ah, essa é uma M. Vai até o Gegê. O Gegê veste 1,44, né? Olha que lindos. 15 reais, regatinha com brilho, tipo lurex e mais o enfeite e o cordãozinho. Um cordãozinho. Um cordãozinho passando pelos igreos, nossa. Olha o manequinha. Essa é da cor 15? Olha que fofinho. Que fofinha. 15 reais também. Olha a manguinha dela. Tem rasguinho. Que fofinha. 15 reais também. Essas daqui de alcinha, 10 reais. Mas essa aqui é um tamanho único, né? Que você falou. Essas são um tamanho único. Essa é 15. Tá. Essa de alcinha é 10. É. E essa de manguinha é 15. Mas a mandala é 10 também. Olha, a camisetinha pra mandala é 10 reais. Essa é 15. E essa daqui, que é a regatinha picolazinho. Essa é 14. Esse eu fiz. Opa, opa. Não tem problema. Esse daqui é 10, né? 10. 10. Essa é 10 também. Ah, tem. Esse daqui, ó. Esse daqui, né? Que fofinha. Aí, ó. Regatinha de 10 reais. Tá. Tudo bem. Com licença. Eu vou comer. Eu vou comer a tal aqui. Aqui tá. Tem a sereira. Tem a sereira. Tem esses ezeres. Pau, tá. Esse daqui é? Esse daqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar essa boluja preta, ó. A graça, gente Muitos bandeirinhos de blusinhas Fofas Nesse bosta Beijos Até o próximo